No jet pelo centro veio a força embrasado Já tava na malbrisa com dois parceiros do lado Na busca de um deixa tomamo o primeiro em quatro Encosta na parede vai cada um pra um lado É a mesma rotina, o mesmo dialeto Qual que é o seu nome pode vir no papo reto Eu sei da sua função, te conheço de uma cota Mas nessas conversinha todo maluqueiro nota Começo a oprimir, já olhou o celular Se tiver P.O. aqui, os três nós vai levar Não tem nada meu senhor, você pode até olhar Vem me vem falando grosa com os papo de matar Trocando uma ideia, papo vai, papo vem Pode botar a cara que já passou na Fibank Me destacou de lado, cismou que eu era o corre Pesou na minha mente, pensou que eu ia soltar A nave não é mixa, muito menos vem da voz Saiu da concessionária, o Drac trouxe pra nós Já dentro do Matagal já foi feita a inovação Quem atende era azul, mil e duzentos é um torpedão Bati na mesma tecla, sou o menor sonhador Eu estudo, faço uns bico, tô pensando em ser cantor Depois de muito atraso, nós foi liberado Já liguei pro meu parceiro pra fumar um baseado Tô na consolação, vou descer pro bom retiro Me trombar nas gabiões, vou te passar um acontecido Prepara os bodão, prepara os copão Corta três gamas de skank, hoje eu e ela no bailão Nós na mesma brisa, nós já muito louco Encosta lá pro QG que os menor é apetitoso Nós na mesma brisa, nós já muito louco Encosta lá pro QG que os menor é apetitoso Nós na mesma brisa, nós já muito louco Encosta lá pro QG que os menor é apetitoso